E galera Kikinho Faaaam Sejam o Gamers começando com mais um vídeo junto com o Kelvin O Authentic Gamers Fala ai doido Com mais um vídeo aqui BMXboy Esse vídeo vai sair meia noite e meia Meia noite e meia, esse vídeo tem que estar saindo Boa, boa Tá voando, eu tô voando Eu vou andar novo Eu vou andar novo Eu vou andar novo Conseguiu? Eu vou andar novo, eu vou andar novo Ai, burro Eu vou andar novo Eu vou andar novo Eu vou andar novo Para Para Eu vou andar novo Eu vou andar novo Ai, a Giovana vai ver Hum, eu gosto mais vindo Hum É sério? Quer ver se tem alguma foto dela no celular? Minha perna dormiu Eu vou andar novo Ele tá sempre nessa parte que morre. Vai jogar pro teu. Meio mexido. Aham. Uhum. Espera aí, eu vou passar aqui pro viado, João Velho. Ela só conseguiu ser, né? Vai lá aí. Fregiado. 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 É viciado, tá ligado? Passei. Ai, quase. Uhum, de novo. E que lado é que é isso? Te colocou em primeira pessoa? O que vai pra mudar? Ah, aqui é o cara. Errei. Pena finalzinho. Uhum. 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 Acho que eu não jogaram isso aqui não, é? Ah, eu ganhei, trouxão. Não, eu ganhei nada. Trouxão. Eu ganhei. Demorou um ano, eu ganhei essa porta aqui, ó. O baluco, tô bom. Já tô botando um pouco. Não passei, já tô passando um outro já. Aham. Deixou. Que bagulho lá, meu. Que bagulho lá, meu? É que é bagulho lá que transfere de lugar? Como se transfere de lugar. Que se joga ele, ele vai pra outro lugar. Drepio. Eu falei que o cara joga mais, né? Vou morrer. Daqui. Daqui, seu lixo. Tem que ensinar tudo, meu. Vou pegar por aí. Aqui, ó, seu lixo, ó. Isso aí. Peraí, meu lixo. Eu louco. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui e fui.